O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, levou tanto tempo para fazer a rigagem da nossa boneca aqui que a gente quase esquece para que serve isso, ok? Quando você chega, você perde o fôlego. Na verdade é o seguinte, tudo isso tinha a intenção de facilitar o ajuste de movimentos, ok? Então esta era a ideia. A ideia era você ter um esqueleto facinho. Onde é que você foi? Volta aqui, menina. Você tem um esqueleto facinho onde você possa criar animações simples e que sejam funcionais. Bom, a primeira das animações que todo animador tem que aprender para fazer, etc, etc, é o Cycle ou Walk Cycle, ok? E nós temos muito problema. Eu vou ser sincero com vocês. Eu fui procurar Walk Cycles em Blender e tudo que eu encontrei foi gozação, para falar a verdade. Eu vim aqui, vejam. Esta menina aqui, ela faz o troço a sério. I want to be an animator. E ela começa a falar seriamente como é que é que se faz um Cycle, ok? E é muito explicativo, muito interessante, ok? Mas é de Maia, não é de Blender, ok? Aí, está aqui quando ela termina, vejam, para vocês verem o que é o processo aqui. Este processo é interessante, ok? Vejam, ela mostra como é que é a parte de cima, a parte de baixo. Ela tem até os seios e braços aqui, ok? Eu sugiro que vocês darem uma olhada no Female Walk Cycle, ok? Agora, se você vem aqui no pessoal que faz, ok? Blender, aqui está, vejam. Isso aqui não é um Cycle, né? Ok, e o pessoal realmente eles gostam de causar, mas se você quer um tutorial, é muito importante você ter as informações básicas, pelo amor de Deus, ok? Então, eu fui procurar. Para que eu estou fazendo toda essa preleção? Vejam, eu estou seguindo mais ou menos uma ordem. Mas o nosso amigo, ele bagunça a ordem, o site dele é todo bagunçado, ok? Então, ele sai daqui e passa a falar em Facial Rig, né? É rigagem da boca, é rigagem de expressões. Eu até vou utilizar alguns dos conceitos que ele vai falar. Mas nada disso aqui vai ser definitivo para a gente, porque nós precisamos de mais expressão, como eu falei. O que eu queria fazer primeiro é fazer um Cycle. E por que um Cycle? Porque os próximos, vejam, Hair Rigging, Deagle Physics, que são os de seio, por exemplo, vejam, ele vai falar, vai fazer uma grande preleção a respeito de como aplicar os seios. Mas ele já tem um Cycle, ok? Aí você, caspita, como é que você faz o Cycle, ok? Isso é uma das coisas que ele não deixa claro. Eu fui ver nos vídeos dele, ele tem um Run Cycle, ok? Ele explica muito lá embaixo, deixa eu ver, acho que é para 2.8, ou seja lá o que for, 2.81, talvez. Eu não lembro direito. Mas, enfim, ele mostra como se faz um Run Cycle, ou seja, como é que coloca o objeto correndo, o modelo correndo. Eu não quero fazer o modelo correndo. Eu já estaria feliz se ele andasse, ok? E se ele andasse com alguma graça, ok? Então, antes de começar qualquer coisa, temos que fazer algumas explicações. Nosso amigo LCC vai fazer uma grande explicação acerca de como o modelo corre num Run Cycle, ok? Mas não é isso que eu quero. De novo, a gente está em cima daqueles problemas de game, ok? Que não é um game que nós estamos fazendo. De novo, se eu recorro ao Dico, por exemplo, e a árvore de Natal dele, vejam. Ele tem um Walk Cycle muito interessante, de 22 frames, se eu não me engano, ok? Muito funcional, mas não explica como é que é feito, ok? Eu só tenho algumas referências do que ele fez, ok? Em termos de posicionamento de keyframes, etc, etc. Eu posso até decupar essa tralha aqui, porque seria uma das possibilidades de eu fazer um... Estou admitindo que eu não sei fazer nada, o que não é mentira, ok? Qual seria uma das possibilidades? Bom, uma das possibilidades é justamente essa. Eu venho aqui e dou um Ctrl C, ok? No rig do nosso amigo, Ctrl V, aqui do nosso amigo LCC, ok? E o que eu vou fazer aqui? Algumas coisas, quando você traz a boneca dele para cá, Armature, vejam. Eu tenho problemas aqui para apagar os controladores. Agora eu estou aprendendo mais. Eu quero só a Armature aqui. Não quero esses marditos controladores aqui, ok? Dando trabalho. E o que eu poderia fazer aqui, eu estou em Object Mode, já venho aqui e dou um Scale, porque eu já sei que... 3 aqui, eu já sei que a bonequinha dele é um pouco menor do que a minha, ok? E nós vamos ter problemas. Vamos ver. É. Na verdade, eu venho aqui e dou um Scale aqui. Para colocar tudo mais ou menos no lugar. Acho que eu estou editando, não sei. Pode ser que seja. Bom, enfim. Isso aqui é uma maneira de fazer, de você chegar às primeiras conclusões de como fazer essa tralha. Porque ninguém explica, ok? Isto eu acho que é um problema do Blender terrível. Terrível. Porque você vai no Maia, o velho e bom Maia, está lá explicando como é que você faz um Cycle, ok? Aí você vai dizer, cara, é só copiar as coisas lá. Não é só isso. Tem um pouco de Borogadó. Tem gente que sabe fazer e gente que não sabe. Então, tem um monte de coisas que a gente deve considerar aqui. A primeira delas é a seguinte. A gente deve respeitar o esquema de, veja, o esquema de você ter um T-Pose no zero, ok? E o teu Cycle começar do 1 em diante, ok? Como ele vai aqui, se eu não me engano, do 1 ou 31, ok? Você pode até duplicá-lo depois, etc, etc. Eu posso deixar, eu estou com 30 aqui, ok? Nós vamos ter 31. De 1 ou 31. Nós vamos ter exata... 1 ou 31, caspita! Nós vamos ter exatamente os mesmos valores que ele usou, sendo que a gente deve respeitar o zero, ok? Ele está no zero, o meu está no zero também. Vou dar um hide aqui agora, rapidinho, na armature dele, para a gente ir para a nossa. Bom, uma das coisas que nunca dá certo é o seguinte, veja, se eu ativar com Pose Mode aqui, muito provavelmente, os meus controladores, vejam... Ah, aqui eu já tenho alguns... Eu vou ter que deletar, delete keyframes aqui, ok? Porque se não, ela dobra o joelho, faz aquelas coisas que eu estava testando aqui, ok? E uma das coisas que eu acho muito ruim, eu não entendi ainda direito, isso eu nunca animei esse tipo de coisa no Blender, ok? Não sei dizer, veja, eu vou ligar aqui e se eu vier aqui e der um... Vejam... Ah, não, ah não... Aqui, insert keyframe, vou dar um insert keyframe, local e rotation, né? Para todo mundo, não sei dizer, veja, vou vir aqui, vou dar um G aqui, puff, só para ver se eu realmente coloquei em todo mundo, ok? Acho que coloquei, delete, delete keyframe, puff, ok? Eu preciso segurar a posição 1, ok? Ah, segurar que essa posição 1, veja, eu vou dar um file, um save as, até 26 cycle aqui, 26... Walk, walk, para não confundir, né? Walk cycle, walk está bom, apenas para não confundir com o cycle do render dos nossos amigos aqui. Muito bem, agora eu vou retomar a armature e a gente tem que começar, vejam, é trabalho de formiga, ok? O que que acontece aqui? Primeiro osso aqui, a gente sabe que no trace, vou dar um G aqui, G, ele vai estar aqui, ok? Este já, este aqui, G, no primeiro osso ele vai estar aqui. Vejam que eu tenho um problema, mas que eu vou consertar se o meu rotation vier aqui, aqui, ok? E acho que, aham, bem o primeiro, as primeiras condições estão aqui, vejam, temos erros, ok? O eixo dele, 1 aqui, não é assim. Então, este ossinho aqui, este controlador aqui, G, eu preciso mandá-lo para fora aqui, este aqui, G, para dentro um pouco, ok? Vejam que, este aqui é a mesma coisa, G aqui, ok? E este controlador do joelho para fora, ok? E isto vai começando a conformar meu primeiro, meu primeiro, meu primeiro walk cycle, ok? Bom, o resto, como vocês já devem estar imaginando, é trabalho de formiga, ok? Muito provavelmente, eu não coloquei todos os controladores, é, rotation aqui, vou rodar, tem mais ou menos o lugar, ok? E rotation aqui para cá, ok? Este controlador aqui, G, pof, aqui, vamos ver, ele não está muito bom, tem que ter o rotation aqui, rotation, y, y aqui. E G aqui, aqui, mais ou menos assim, ok? Bom, depois eu vou começar a ajustar por enquanto, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.